O item 2, processos 48.500, 21.19, 2014 e 16. Homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão nº 6 de 2014, leilão A-5 de 2014, exclusivamente para parte das usinas participantes do certame. Diretor relator, doutor André Pettone. Em 28 de novembro de 2014, foi realizado o leilão nº 6 de 2014, que recebeu a denominação do 20º Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos. Ou seja, foi o leilão A-5 de 2014, que o leilão era destinado a contratar energia proveniente de empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica ou heliotérmica. E aqui faça-se o registro. Não foi nesse leilão que houve a contratação de solar, mas foi esse leilão que pela primeira vez permitiu a habilitação e previu a contratação de solar. E o fato ocorreu posteriormente no leilão de reserva de 2014. E também de termoelétricas, tendo como combustível o cavão, o gás natural em ciclo combinado e a biomassa, por custo variável unitário, se vê o igual ou diferente de zero. E toda essa contratação se deu no ambiente de contratação regulada, que teria como início de suprimento 1º de janeiro de 2009, tudo nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 169, de 2014. O leilão foi realizado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e o montante negociado nesse certame foi de 583 milhões de megawatts hora, a um preço de venda médio de 196 reais e 11 centavos o megawatt hora, o que representou um total de 114 bilhões 496 milhões e 330 mil reais. Essa energia foi comercializada por agentes de 51 empreendimentos habilitados tecnicamente pela EPE, com a seguinte composição, foram 12 termoelétricas, 8 a biomassa, 1 a cavão e 3 a gás natural, 3 pequenas centrais hidrelétricas, as pequenas centrais elétricas começam novamente a aparecer no leilão, e aqui de forma muito tímida, mas é importante que começam a contratar, e também de 36 eólicas, resultando na potência instalada total de 4.979,80 megawatts contratados. E a tabela 1, 2 e 3 detalham o resultado do leilão A-5 de 2014, por tipo de produto, e a tabela 4 pelo volume total negociado. Então nós temos aqui as tabelas. E em 29 de janeiro de 2015, foi publicado o despacho 204, pelo qual a Comissão Especial de Citação habilitou vendedoras que negociaram no leilão número 6, responsáveis por 12 dos 51 empreendimentos, com base no relatório de análise e documentação de habilitação de 28 de janeiro de 2015, divulgado no sítio da ANEL. E essa é uma postura que a ANEL está seguindo para contribuir com a celeridade que nós tantos pregramos, tanto almejamos na condução dos processos. Então, na medida que já tem uma massa crítica de 12, de um total de 51 empreendimentos em condições de ser habilitado, então a determinação que foi dada para a Comissão Especial de Licitação é que já encaminhe para a diretoria e já vamos avançando com esse processo, é o que fazemos agora. Por isso que a adjudicação do leilão é parcial. E o relatório da Comissão Especial de Licitação recomendou a homologação parcial do resultado e a adjudicação do objeto do leilão às vendedoras que atenderam os requisitos de habilitação fixados no edital, que após a publicação do despacho, correspondente à habilitação em tela e a fruição do prazo de que trata o item 17.1 do edital ou conforme o caso, após decisão, quando eventual recurso interposto. E decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra a habilitação parcial realizada pela Comissão Especial de Licitação. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de adjudicação do objeto do leilão 6 de 2014 da ANEL. O fundamento legal está no artigo 2º da Lei nº 2848 e no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9427, com a delegação para ANEL no Decreto 4970 de 2004. A Procuradoria examinou a minuta do aviso de homologação e adjudicação sob aspecto de legalidade e opina pela homologação parcial e adjudicação também parcial do objeto do leilão. Trata-se da análise da proposta, então, apresentada pela Comissão Especial de Licitação de homologação parcial e adjudicação do objeto do leilão 6 de 2014, que foi o leilão A-5 de 2014. Está na pauta de hoje também a abertura do A-5 deste ano, de 2015. E conforme se verifica no relatório de julgamento da Comissão Especial de Licitação, os documentos de habilitação apresentados pelas vendedoras foram analisados quanto às exigências contidas na seção 11 do edital do leilão. E assim, estou nos termos do item 11.4 do edital. Para o saneamento de falhas, comentação de insuficiência ou ainda para correção de caráter formal, foram abertas diligências para complementar a documentação apresentada pelas vencedoras. Isso aqui é um outro ponto que eu gostaria de ressaltar e parabenizar a Comissão Especial de Licitação da ANEL pela diligente atuação. Ou seja, nós também orientamos a comissão que, em caso de identificar a falta de um ou outro documento, para dar celeridade ao processo, que o que nós todos buscamos ao final é o megawatt na rede, é que faça diligências, que interaja com os vencedores, para tornar esse prazo de habilitação o mais curto possível. E, diante do sucesso dessa diretriz, então, hoje nós já estamos conseguindo homologar um grupo expressivo de empreendimentos. É a ANEL atuando contra a burocracia e dando sua contribuição na celeridade da instrução processual. E, após a instrução processual, consubstanciada no relatório de análise da documentação de habilitação de 28 de janeiro de 2015, a Comissão Especial de Licitação encaminhou o processo para apreciação por essa diretoria, indicando que 251 empreendimentos, 12 atendem os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, remanescendo 39 empreendimentos com documentação pendente. Nesse momento, para todos os casos, as diligências estão sendo efetuadas. Dessa maneira, para conferir mais celeridade ao processo de outorga e celebração dos contratos de comercialização, a Comissão Especial de Licitação habilitou as vencedoras responsáveis pelos 12 empreendimentos e recomendou a homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto leilão nº 6, o A-5, de 2004, que estará como início de suprimento 1º de janeiro de 2019. E a Comissão justificou que a proposta, informando as vencedoras já habilitadas, atenderam, então, as diligências da CCA e da CEL, possuem já documentação de habilitação conforme os requisitos edital, estavam todas adimplentes com as obrigações intrasetoriais, e a Tabela 5, então, traz relação dos empreendimentos que estamos habilitando. E aqui eu chamo a atenção que temos, no rol dos empreendimentos que estão habilitados na sessão de hoje, 4 usinas termoelétricas, 3 delas a bagaço de cana, portanto, fonte renovável de energia, e uma até com uma potência razoável, é a usina Centro-Norte Energia, da CNE, com 231,6 MW de potência instalada. E temos também uma usina Carvão, a usina termoelétrica Pampa Sul, empreendimento no estado do Rio Grande do Sul, com 2.058 MW de potência instalada, e que vão ser empreendimentos importantes para agregar a matriz elétrica nacional. E por considerar a recomendação favorável emanada da Comissão Especial de Licitação, julga-se recomendável a homologação parcial do resultado de ratificação do objeto do leilão número 6-2014, denominado leilão A-5-D-2014. Eu vi aqui o investimento, agora estou olhando aqui, ao invés da potência. Então, a usina Centro-Norte, da CNE, na realidade, a potência é 105 MW, não 231, só fazendo a correção. É uma usina de bagaço de cana, importante, e a usina de carvão é a usina de 340 MW de potência instalada, feita essa correção. Então, senhores diretores, com o FUCO, nessa análise, considerando que o Conselho do Processo 48-500-00-21-19-2014-2016, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão número 6, denominado leilão A-5-2014, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, na forma da anexa, minuta de aviso de homologação e adjudicação da CEL. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão número 6-2014, no sistema do voto do relator. Próximo item.